Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que galera? Já se inscreve aí galera, pra você ficar pro aqui no Muscleash e outros jogos, tá galera? Eu vou tá ajudando vocês a ficar pro com dicas, com sorteios, com todo tipo de coisa que ajude vocês, beleza? Então galera, aqui no Muscleash eu vou tá mostrando pra vocês 3 formas de você ficar mega, ultra forte, tá? Eu tô com a conta aqui zerada galera, 0 rebit, 0 de tudo, tá? Zerado de tudo e vou mostrar aqui as formas mais fáceis, pra você tá conseguindo aí pegar 30 rebit, vamos supor Pegar 30 rebit aqui, vou mostrar muito rápido, tá? Tem 3 formas galera, que é batendo na pedra, tá? É aquela pedra ali ó, com oriço, tem outra pedra aqui né, que é a pedra mais fácil, ela tá ali ó Que só é de 10 durabilidade, tem um vídeo aí mostrando e eu vou tá explicando, tá? Todas as formas certinhas, só que assim ó, como vocês podem ver, o meu trade eu não consigo fazer de jeito nenhum E a forma mais fácil que a gente tem hoje pra fazer isso é tá usando o código, tá? Os códigos secretos que tem no Muscleash, eu faço isso só pra gente tá desbugando os trades pra mim tá pegando aqui uns pads Por exemplo, se você entrar aqui no meu VIP, né? Que eu vou tá deixando o código do Kawai aí na descrição e você pode tá deixando o nick pra tá participando do sorteio de dar dois pads bugados Eu tô fazendo sorteio em dois em dois dias, tá? E sobre o pacote galera, eu não fiz o sorteio do mega pacote, tá? Eu vou tá fazendo agora esse final de semana, porque não deu pra mim tá fazendo, mas eu vou tá fazendo, tá? Aí vai tá valendo ainda, você tem que tá comentando no vídeo do retorno, tá? Retorno do mega pacote, pode entrar nos meus vídeos lá que você vai ver Tem um nome lá, retorno na thumb e vai tá print disso aqui, tá? Aí você vai achar muito fácil e você deixar o nick do Roblox lá, beleza? Então tem essa pedra aqui galera, tem um vídeo meu bugando o pad nessa pedra aqui E é isso mesmo, de 10 durabilidade você consegue muito fácil, tá? Você consegue facinho, é só você tá desbloqueando a forma de fazer durabilidade aqui, tá? Então vamos lá galera, vamos usar o primeiro código só pra gente desbloquear Então beleza, o primeiro código é esse aqui, como vocês sabem, né? A maioria já usou, mas tem muita gente galera que tá entrando nesse jogo que é novo Então, ó, beleza? Já desbloqueamos aí o trade, tá? A gente precisava só de mil pra gente tá desbloqueando E a gente já tem dois mil de força, tá? Se você quiser tá pegando gemas também, tem um código de gemas de velocidade Eu vou tá passando aqui o de gemas pra você E eu acho que eu vou usar até o de força pra vocês usarem também, né? Porque muita gente não pegou esse aqui, ó, o Frost Gems 10 que é o de gemas Pra você tá um pouquinho de gemas, 10k Porque você vai precisar pra você pegar o ouriço pra você tá bugando nessa pedra e na outra pedra Então vamos pegar aqui um pouco de velocidade também, tá? Vamos mostrar aí Eu tô passando esses códigos galera, que é os melhores, tá? É os códigos secretos aí que teve da última atualização Então, ó, Skylity, né? Sky Agility 50, beleza? Então, aí a gente já pegou uma velocidade aqui, esse de velocidade já dá uma ajudinha, né? Você grande, você não consegue correr muito Mas você pequeno, você já consegue dar uma agilidade rapidinho, beleza? Então, dá uma melhoradinha já, né? Porque você desse tamanho, você não corre galera, é sério Você não consegue tá correndo Então, vamos pegar mais um pouquinho de força Que tem mais um código aqui, que ajuda demais Ó, esse último código aqui, que é o de... Tem mais código, tá? Mas eu tô passando os secretos que a gente precisa Beleza? Então, só vou usar esse aqui, que é pra você que não usou Pegar MuscleStone50 Vamos lá, então Usei mais aí, 1500 de string Beleza? Então, desbloqueia aqui, ó É problema concedido que a gente já consegue atravessar pra aquela área Deu outro bug Então, a gente precisa aqui do ouriço, tá? A gente tem que pegar dois ouriços pra gente tá bugando Beleza? Então, ó, pegamos um de primeira que é muito fácil Por que ouriço? Eu falo, galera Porque ouriço é um dos melhores pets pra tá bugando E com certeza você vai conseguir pegar um pet de durabilidade Que vai ser muito bom você tá pegando também, tá? Porque, ó, conseguimos dois, ó Eu acabo de falar e já peguemos dois pets, tá? Os dois pets que a gente precisava Eu vou tá tentando pegar mais Porque se você conseguir pegar pet de durabilidade Pra você conseguir os dez de durabilidade É bem mais rápido, beleza? Então, você viu que a gente já conseguiu a forma aqui Que é a três aqui pra tá pegando durabilidade, tá? Essa aqui, ó A gente vem aqui, ó E a gente consegue pegar a durabilidade aqui, ó Tá vendo, ó Quatro de durabilidade, certo? Quatro Ó, muito fácil, ó Então vem Ó, mais três, sete Então, mais um a gente já consegue os dez de durabilidade Ainda sobrou 5k de gemas É, galera, ó Então, a gente vai ter aqui já dez de durabilidade A gente já consegue bugar pet nessa pedra aqui Igual vocês podem ver, tá? Zero de rebite, tá, galera? Zero de rebite você consegue tá bugando Então você coloca isso Você vai tá bugando E também tem esse aqui que é durabilidade Você pode tá colocando Se você conseguir equipar três Você equipa os três Se você consegue equipar dois Você consegue equipar dois, tá? Então, galera, eu tô aqui no VIP, tá? E a galerinha tá todo mundo aqui, ó Beleza? Todo mundo esperando aí pet bugado E eu vou tá mandando pet bugado pra eles, tá? Então, ó Aqui, igual eu já falei Aqui você buga, tá? Vou mostrar outra pedra que você buga também Pra quem não sabe Vamos lá, rapidão Eu tô meio lento aqui Mas pra mim pegar uma velocidade É muito rápido, beleza? Eu vou pegar os 30 rebites Que é muito rápido Com os pets de ouriço Então, outra pedra Outra pedra que você consegue tá bugando Essa rocha grande aqui De 100 de durabilidade Como você pegou 10 Pra pegar 100 É muito rápido também E tem o outro bug, né? Que agora a gente já consegue entrar aqui Pra entrar aqui você precisa de 2500 Então, e a outra pedra Que é aquela ali, tá? E você consegue bugar com esses pets Desse cristal Se você quer mais um vídeo, galera Eu bugando naquela pedra ali Nessa Eu posso tá trazendo com aquele cristal ali, tá? Beleza? Então, vamos lá Vamos começar a fazer os reboot aqui Rapidão Então, galera Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Os pets de ouriço bugado, tá? Que eu buguei aqui, ó Vou mostrar pra vocês Rapidão Não é esse Não é esse É esse aqui, tá? Então, eu tô com dois pets de ouriço aí De... É... De 56 mil cada um, tá? Então, como eu não tenho um gamepad Deixa eu só desligar o 3D Porque daqui a pouco eu ligo Pra mandar pet pra galera, tá? Eu tenho aqui uns da que está Que eu não consigo equipar Tá, ó 348 É... Tem um aqui mais forte, ó 3 milhões de força E esse também 3 milhões Mas como vocês veem Tá bloqueado Eu não consigo equipar De jeito nenhum, tá? Pra mim equipar, galera Eu preciso de 30 rebits Que a gente vai fazer Com esse zouriço rapidão Pra você também, galera Não precisar bugar Porque demora bugar Pra você pegar uma força dessa aqui, galera Com 0 rebits Demora demais E eu consigo aqui É... Rapidão, tá? Então, se você quiser Entrar no meu VIP Pra tá ganhando uns ouriço Que você tá 0 de rebits Você vai ganhar muito rápido, beleza? Então, eu vou tá mostrando pra vocês Tá fazendo o rebits também E como você tá entrando no VIP Então, vai tá nos comentários aí, galera Se você quiser Tá nos comentários fixado O código do Kawaii E também deixa o nick Do Roblox Nos comentários, tá? Se deixa nos comentários O nick do Roblox Pra você tá participando No sorteio, beleza? Então, é isso A gente vai começar aqui, ó Primeiro A gente tem que pegar Essa... Qualquer peso desse aqui Qualquer um dá certo, tá? Então, nós vai começar aqui A gente precisa De quanto? Primeiro renascimento De 10k, né? 10 mil de força, ó Então, só como eu já consigo Fazer o primeiro rebits, tá? Tem bug com rebits Tem bug com 5 Com 10, 15 Se você quiser que eu trago Pra você, galera Eu vou trazer Olha o tanto de emblema Concedido aí Que eu desbloqueei, tá? Então, vamos fazer O primeiro rebits, beleza? Vamos lá Primeiro rebits, ó Vamos fazer mais um aqui Ultra mega rápido Agora, você imagina aí Você vê que eu tenho Dois pads com 3 milhões, ó Tá grandão, ó Você vê que demora, ó Ele é meio lento Porque eu não tenho O prêmio nessa conta E eu não tenho Nenhum game pad Então, demora um pouco, né? Pra pegar o peso Mas ele enquanto gira Você vê que Eu consigo fazer É... A força, né? Olha lá, ó Quer ver? Olha lá, vai aparecer, ó Então, tá girando, ó Dá certinho O tempo de nós fazer o rebits Já foi quanto rebits aí? Vocês estão contando, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos lá Cadê eu? Cadê eu? Olha lá, Patrícia embaixo 4 rebits, ó A velocidade que eu consegui fazer Já 4 com esses 5 rebits Tá vendo, ó Cada giro é 1 rebit Olha a velocidade disso, galera É muito top, ó Então, o emblema concedido aqui Que é de 5 rebits, ó E aqui, 35 mil de força Eu tenho 112 ainda, né? Eu tô fazendo E já tenho 110k de gemas Galera, é muito fácil Você ficar forte com o Muscle Legend, né? Hoje, é... Tem a maior facilidade do mundo De você pegar 30, 50 rebits É... Na maior... Tipo, muito fácil, tá? Mais fácil se você entrar aqui No meu VIP, tá? Então, que eu vou estar ajudando muito Beleza? Então, vamos lá, ó Vamos que vamos Quanto já tem? 8? Meu Deus do céu Vamos pro 9 agora, né? Mais um, ó Então, tem um delayzinho Que a gente tem que esperar, né? Porque você não consegue fazer rebits Enquanto ele tá girando Então, ele tem um tempinho Já vou bater a meta de 10 rebits É isso mesmo? Meu Deus do céu É rápido demais, galera, ó Isso aqui nem atingiu ainda É... Eu consigo fazer com uma farmação só E eu consigo já fazer um rebits Como vocês podem ver, ó Com uma farmação só 60 Tô fazendo 112 Então, vamos lá Vamos continuar aqui, ó Então, a gente já tem 16 rebits, tá? 16, ó Olha a velocidade pra mim conseguir E... Às vezes eu uso o auto-click, tá? Vocês podem ver que eu tô usando aí Tá fazendo um barulhinho É... Agora, por exemplo Tô clicando, ó Mas aí, quando eu aperto o auto-click Até fica mais rápido, tá? Porque ele clica rápido E eu consigo formar um pouquinho mais rápido Então... Deixa eu ver... 95 Ainda eu consigo aí, tranquilo Fazer rebits Aí eu vou pegar aí 19, né? Agora, ó Já consigo fazer mais um aqui Já vai em 100 Ó, mais 2 rebits Já vai passar aí Eu vou passar a farmar duas vezes Vamos lá Eita Passou um pouco aqui Mas é rápido demais, galera Tá muito rápido É um milhão de gemas Olha a velocidade de pegar Um milhão de gemas E peguei aí O emblema de 20 rebits Como vocês podem ver Muito rápido Nossa O que foi isso que aconteceu aqui, galera? Acabou bugando aqui Galera, deu uma bugada aqui Ou alguém me matou Eu não sei Eu sei que eu fiquei... Eu morri Aí depois eu voltei ali Pra farmar, né? Voltei pra cá, ó Aí beleza Então a gente tem aí 21 rebits Muito rápido, ó Então eu tô farmando agora Duas vezes, né? Nem precisava Quer dizer, precisava, né? Que agora é 115 E eu consigo farmar 112, né? Olha lá Vai aparecer ali 112 Em cima, ó Olha lá 112 Então eu preciso farmar duas vezes Mas olha a velocidade ainda Que eu consigo fazer, ó Tá vendo, ó Olha, já foi Vamos lá Aí já foi, tá vendo? É muito rápido, galera Dá pra você, tipo Ficar muito mega ultra rápido No Muscle Legends É isso mesmo, galera Dá pra ficar aí Com essas dicas Que eu tô passando pra vocês, tá? Se vocês quiserem, galera Que eu traga mais dicas aí É... Bugando Bugando mesmo Na pedra Você deixa aí no comentário Deixa muito like Compartilha esse vídeo aí Pra geral Eu quero estar ajudando Todo mundo Ficar forte, tá? Eu não quero que ninguém Tipo, sofra aí Como a galera humilha E você sendo um bacon Tá? Você entra aí É... No público A galera fica matando você geral E eu não quero isso Eu quero ajudar vocês Pra vocês ficarem fortes Beleza? Então nós temos Quanto? Rebrit 25 Falta só mais 5 Rebrit Rapidinho A gente consegue Então você viu que eu tô ganhando Muitas gemas Quem foi esse que entrou aqui? Tem mais um que acabou entrando aqui Mas beleza Vamos lá, ó Tá quase acabando Vamos lá Falta 4 Rebrit É isso? Muito rápido Eu tô quase 2 milhões de gemas, galera Você vê que na minha Na conta Drumblocks Essa mesmo que tá ali bugando, ó Ele tá aí com 45.480 Nascimento E ele tem mais de Trilhões de gemas, galera Trilhões de gemas Gemas infinitas aí Que eu não vou conseguir nem usar Então 27 Rebrit Falta mais 3 Que a gente vai conseguir Mega Ultra rápido Tá, galera? É muito top Já Ó, galera Se você não se inscreveu ainda Se inscreva aí Se você não se inscreveu Tá perdendo tempo, tá? Se inscreve Deixa o like E ativa aquele sininho, galera Que fica do lado Que é pra você Nossa, passou aqui um pouco Ativando o sininho, galera Você vai receber todos os vídeos No meio, tá? Eu vou estar melhorando Vou estar melhorando tudo aqui Do meu conteúdo Eu não vou estar trazendo Só vídeo de musculés Eu vou estar trazendo também Quanto falta Deixa eu dar uma olhada aqui, né, galera? Ó, 28 Falta mais um Fora esse Eu vou estar trazendo De outros jogos também Muito incrível Gastando Robux Pra... Tipo, pra geral Gastando bastante mesmo Tá? Então vamos lá, ó Deixa eu fechar esse aqui Pra ficar mais visível Aqui pra gente ver malhando Falta só mais um E a gente já consegue Vamos lá, ó Beleza? Já foi Então conseguimos aí 30 rebits aí Muito rápido Eu só vou pegar um pouquinho De força aqui Que é pra você Ó, 2.33 Milhões de gemas Eu só vou estar aqui Pronto, já foi Então eu vou descer aqui, ó E vou mostrar pra vocês Opo, tem que sair da máquina, né? Senão não tem como Então beleza Agora eu vou ficar pequeno Agora sim, ó Ficar pequenininho E vou mostrar pra vocês Que eu consegui equipar Eita Nossa, agora entrou um monte de gente aqui, ó Salve sim Vamos mandar salve aqui pra geral, galera? Não mandei salve pra ninguém Salve aí pro Juliano Salve aí pro... O Baby Mike Esse é o Juninho O Drummond Blocks Que é outro Não é esse Drummond Blocks O meu original é esse, tá, galera? O Kelvin É o Patricio Games Que é eu E o It, né? 414.5 Então beleza Então eu vou mostrar pra vocês aqui É... Vou desequipar tudo Então os ouros aqui Tá bugado E vou botar esses aqui, ó Vou pegar uma força Muito rápido, galera, ó Só pra vocês verem A galera vai ficar aí Surpreendida Então esses patch aqui É os mais fortes que eu tenho, tá? Então, ó Vou mostrar pra galera Que eu vou, tipo Vou ficar ali, ó Tá vendo? Tô subindo, ó É pra mim eu consegui Ganhei um milhão de força Eu passei de mais de um milhão Ó, beleza Vou pegar um pouquinho de força, né? Porque eu tenho certeza Que a galera vai querer Brincar um pouco na... Eita, se eu sair daqui da frente Ó a velocidade Que eu já peguei, galera, ó Olha a velocidade Nossa senhora Olha isso Então aqui, galera Eu queria ser o rei do músculo Vamos ver se eu consigo O rei do músculo Eu não vou matar o Juninho, não? Mas beleza Eu queria ser o rei do músculo Mas ele já tava aqui É... O Juliano, né? Que tá aqui É... Vou pegar um pouquinho de força Vou pegar uns 40 de força Pera aí 40 de força Vamos lá, rapidão Ó, 30 Meu Deus do céu Se eu fosse o rei do músculo Como vocês podem ver Eu ia ganhar o dobro Então eu já tava com 60 milhões, galera De força Olha a velocidade, ó Patrício Já passei ali Então eu tô em terceiro, né? Em segundo, no caso Porque o Drummond Blocks lá Ele tá bugando o patch Então, ó 42 milhões Pronto Acho que aqui eu já consigo aí Então vamos mandar Esse Baby aqui Ele tá pedindo desde cedo Eu vou tá mandando pra ele aqui, né? O Baby Mike Vou mandar pra ele um patch desse meu Eu vou mandar esse cibernético, beleza? Então vamos lá Clique aí Então você vai ganhar patch, tá galera? Mas todo mundo Em dois em dois dias Vou tá dando patch bugado Porque precisa de dois dias Mais ou menos Pra deixar patch com 4 5, 6 milhões de força, né? Se não cair a conexão Então Vamos mandar agora pra quem? Então vamos mandar aqui O outro patch, né? Vou mandar aqui pro Juliano Juliano ele tá com 9.2 bilhões Tem muito tempo que ele não pega patch, né? Mas beleza Vamos mandar aqui pro Juliano Cadê ele? Beleza Vou mandar pra ele aqui rapidão Vamos lá Aí Aí eu acho que é esse aqui, né? E agora? Não sei Vou ver aqui se é esse Bom, mandei Agora eu acho que foi Agora eu vou mandar pro Drummond Blocks Vou mandar esses dois Tem que mandar um, né? Deixa eu ver se tem mais aqui Tem um Saitama O Saitama Eu mandei patch pra ele Agora eu não lembro, ó E ele tá mandando patch pra essa conta aqui Porque eu nem vou usar essa conta aqui, galera Eu posso tá sorteando, galera Uma coisa Por exemplo Eu posso tá sorteando essa conta aqui pra vocês, tá? Eu posso tá dando o nome E no caso o Nick e a senha Pra tá sorteando aí Se você gostar dessa ideia Deixa nos comentários aí, beleza? Então eu vou tá mandando aqui um desse E um desse aqui pra ele, né? Vamos mandar assim Tá bugado esse ouriço Eita, não é esse não Eu mandei o ouriço errado, galera Nossa Pera aí que eu vou mandar os ouriços aqui Os ouriços certos Não é esse É esse aqui, ó Tô mandando pra outra conta lá Que não é esse aqui Então eu vou mandar esses dois ouriços aqui pra ele Beleza? Vamos lá Já foi Agora Tem mais um pet bugado Pra que eu não mandei pro Saitama? Eu mandei pet pro Saitama Você ainda não lembro Então vamos mandar aqui o outro pet, galera Pro Baby Mike, né? Vamos mandar pra ele aqui rapidão E a galera A maioria saiu, né? Não sei o que foi acontecer Eu tava todo mundo aqui Mas acabou saindo Pronto, vamos zerar esses pets aqui Porque se acabar de acontecer De eu perder os pets, né? De cair a internet ou alguma coisa A gente não perde os pets Então beleza Acabei zerei meus pets Eita A velocidade tá máxima Olha, galera Bugou, ó Fiquei preso Você viu? Chegou a trincar aqui, ó De força Mas beleza Vamos lá Vamos diminuir essa velocidade Vamos falar pra galera Entrar uma vez na contenda Pra gente brincar rapidão Beleza? Então galera Eu entreguei o pet pra galerinha Tudo aí, né? A maioria O que tava aqui Eu acho que tinha bastante Tem mais muita gente do que isso Todo mundo fazendo o Rebrit aí E eu falei pra eles aí E eu falei pra eles aí Entrar na contenda agora Que vai começar Pra gente testar esse Nub Eu entrei com zero de força Zero Rebrit E tem um bug aqui, galera Nessa pedra Isso aqui, ó Requece 5k de durabilidade Se você quiser que eu faça um vídeo aqui Mostrando pra vocês Olha que pedra dourada, galera Dá muito Dá muita força Essa pedra aqui, galera Com o bug desses pets aqui, tá? Se vocês quiserem Quem não viu esses bugs Eu posso tá trazendo pra vocês de novo, tá? Oxê Rapaz, você tá caindo toda hora Eita, tem que entrar Nossa, quase que eu cabo perdendo aqui Beleza Então, vamos ver se quem entrou aqui Nossa, só entrou dois Só entrou o Juliano Morri Nossa, era pra entrar todo mundo, galera Só entrou eu e o Juliano O Juliano tá forte E eu tô fraco Ele tá com bilhões Eu tô com... Primeira pancada eu vou morrer Mas... É, era pra galera ter entrado aqui Que era pra mim tá brincando com eles também, né? Então, é isso, galera Eu não sou de correr de luta, né? Vou lá brincar com o Juliano Vem, Juliano Vem, tranquilo Vou lhe dar um soco Tome Já foi um Já deu um soco, hein? Vem, tranquilo Vem, tranquilo, Juliano Vem, vem, tranquilo Eu não corro, não Nem com borra Nossa, um soco Ele vai me matar, galera Só, ó, já foi, tá vendo? Um soco só Me desmontei todo Isso aqui é a conta noob Como vocês podem ver Era pra galera ter entrada aqui, né? Pelo menos pra me matar um Pelo menos, né? Então, galera O vídeo é esse aí, né? Eu ia tá mostrando pra vocês O noob bagaçando aqui Mas vocês viram que o noob conseguiu Pegar 30 rebid E fiquei aqui em segundo lugar Porque isso aqui não conta, tá, galera? Só isso aqui, ó Então eu fiquei em segundo lugar aí Fiquei muito mais forte que os caras Os caras não vão entrar Tenho certeza Mas eu entrei aqui Só pra eu entrar mesmo, ó Vai que certeza que entrou foi Ó, o Drummond Blocks entrou Nossa Deixa eu ver Ele tá com quanto de força? 5.2 Eu tô... Agora sim, galera Eu vou matar um aqui Então já entrei aqui, galera Rapidinho, né? Já ainda finalizando o vídeo aqui Mas eu quero tentar Vamos ver se ele tá com durabilidade, galera Se ele não morrer Ó, vamos ver, ó Já foi, tá vendo? Um soco Eu matei o Drummond Blocks Tá vendo aí? Muito rápido Então, galera O vídeo foi esse Ó, e aí Eu liberei aqui um emblema conseguido, né? Porque tem como você tá entrando Top global De você... De matação De você tá matando a galera Beleza? Então, o vídeo foi esse, galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve E é nóis Tamo junto Valeu Fui